Deixa eu agradecer a Garimpo GW, gente, esse sofá maravilhoso, essa poltrona, esse tapete, essa decoração incrível. É tudo da Garimpo GW, a nossa grande parceira aqui do Vitrine Revista, deixando o nosso estúdio ainda mais aconchegante. Daqui a pouquinho eu falo mais pra você da Garimpo GW, tá bom? Porque agora a gente já começa o nosso programa de hoje com o Matheus Henrique Mendes dos Santos. Ele é confeiteiro, ele é empreendedor, menino novo, começou já há quanto tempo? Pô, faz quatro anos que eu estou no Vitrine Revista, há pelo menos uns três a gente já se conhece, né? Faz um tempo já, mas há pelo menos três, quatro anos já. É, da Torrance, Torrance? Torrance. Torrance, eles trabalham com confeitaria, tanto ele quanto o sócio dele, são dois meninos assim, ó, que eu admiro muito, né? Estar nesse universo, porque além de vocês trabalharem também na confeitaria, vocês têm outras profissões, né? Temos, a gente trabalha, a gente rotulou nas confeitaria, estamos estudando no momento. Quem estava fazendo medicina, hein? Gustavo fez um cursinho pra medicina. E ainda não passou a Gol? Não é fácil, mas não desiste, tá bom? Segue firme aí, que vai dar certo, né? Porque faz uns três anos que ele está tentando, né? Não é difícil, né? Medicina não é fácil, né gente? É um curso complicado, mas não desiste. Quero ver você médico, hein? Tá certo? Bom, vamos lá então, mostrar quais são os ingredientes pra essa receita do biscoito amanteigado, que o Gustavo, que o Matheus vai trazer aqui hoje pra gente. Até como uma sugestão pra você empreender, né? Nessa virada de ano. A receita já está aí com os ingredientes? Já a gente vai colocar na tela aí pro pessoal de casa tirar a foto, ó. Aí, agora sim, ó. Esses são os ingredientes deste biscoito. Olha que legal, ele já até trouxe, né? A maneira como você pode estar fazendo a venda, embalando, né? As formas que você pode deixar ele preparado pra você vender e ganhar dinheiro. Então, esses são os ingredientes. Eu não estou enxergando muito, mas conta pra mim aí. O que tem aí na tela aí, Mari? 200 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga ou margarina e saborizante de massa, tá bom? Então, baunilha, coco, limão, aí vai conforme o gosto do cliente, né? É isso aí. Pouquíssimos ingredientes, né, Matheus? Essa receita é muito simples, muito boa por causa disso, né? Você pode estar fazendo na sua casa com o que, mais ou menos, a gente já tem. Margarina, manteiga, açúcar, farinha. Tranquilo. Então, vamos começar, então? Sim. É isso? Pra começar, usar um bol, ou normalmente você pode usar bancada na sua casa, mas pra fazer toda aquela sujeira, eu vou fazer aqui. Então, a gente vai começar colocando as 200 gramas de manteiga dentro do bol. 200 gramas de manteiga. Ou margarina. Se preferir por margarina, de preferência um que tenha menos sabor residual, que tenha um sabor, de preferência sem sal também. Tá. Sem sal é importante deixar... A manteiga já tá em ponto de pomada. É importante. A gente só vai adicionar o açúcar na massa. Uhum. Esses biscoitinhos amanteigados sempre saem por lá? Estão no cardápio de vocês? Estão no nosso cardápio de Natal. No cardápio de Natal. E no cardápio de Natal. Gente, fica muito legal, você que gosta de presentear, no final do ano a gente sempre quer dar uma lembrancinha, né? Presentear alguém, então é uma opção. De repente, você nem queira fazer pra vender, mas já fica como dica pra você mesma fazer. E presentear famílias, amigos, final de ano, professores, né? Então é uma sugestão que a gente traz pra você através dessa receita que o Matheus tá preparando aqui hoje pra gente. Já misturou o açúcar e a manteiga? Ele forma meio que uma... quase que uma areia. Tá vendo? Uma areia de praia. Aí nesse momento que já adicionou, misturou tudo. A gente deixa aqui separado. A gente vai adicionar as 300 gramas de farinha. Perfeito. Aí vai de uma vez também. Uhum. Nesse momento, aí é onde a gente adiciona um saborizante. Aí pode ser da sua preferência, né? No caso, eu escolhi baunilha, que no caso vão 5 ml de baunilha com a massa. Aí fica muito gostoso, hein? Ou você pode preferir raspa de laranja, suco de limão. A baunilha combina, né? Combina com tudo. Eu acho que a baunilha, além do gosto, do sabor, do cheirinho ali, ela traz algo especial pra receita. E agora vai mexer também. Agora é só a gente mexer. Desse momento, não tem como escapar. Aí vai pra mão. As pessoas, a gente vai ter que mexer com a mão, que é muito mais rápido, né? Uhum. Do que você mexer com a colher. Vai agregando todos os ingredientes, ó. A receita, gente, daqui a pouquinho, a gente vai disponibilizar no nosso Instagram do Vitrine Revista. E também lá no nosso site, tarobá.com.br. Através do nosso site, você fica por dentro de todas as notícias, né? Tudo que acontece aqui em Lumbina, na região, no Brasil todo, no nosso estado. E também todos os programas, as matérias que você acompanha aqui no Vitrine Revista, você pode rever através do nosso site, tarobá.com.br. Inclusive, as nossas receitas, tá? Inclusive. Deixa eu dar uma adicionadinha de água. Vai colocar um pouquinho de água? Um pouquinho de água. Qual que é a dica? Por que vai precisar colocar um pouquinho de água? Você vê o ponto que vai começar a ficar muito cedo. Ela não é uma massa que gruda na mão. Mas depois, se não ir acrescentando mais margarina, você vai colocando só um pouquinho de água, que ela já começa... Ah, ela já começa a criar forma. Melhor a água do que a própria margarina, né? Senão, é que a margarina, às vezes, você começa a passar do ponto, daí pra voltar, o caminho sem volta. Perfeito, ó. Vamos agregando aqui essa receita deliciosa. Quarta-feira, dia 30 de outubro, hein, gente? Estamos nos despedindo praticamente do mês de outubro. Amanhã dia 31, novembrão, tá? Ah, ó, batendo na nossa porta, né? E aqui a gente segue fazendo uma receita de biscoitos amanteigados. Uma opção que o Matheus trouxe pra você, até como forma de empreender, ou até uma sugestão pra essa chegada do final de ano, como uma lembrança. E juntar a criançada toda, que logo, logo vai estar de férias também, pra colocar a mão na massa e toda a família se unir diante dessa receita gostosa, né? Agora que a gente adicionou um pouco da água já, ó, ele já começa a grudar na mão. Vocês perceberam, né, gente? O ponto da massa, ao invés de colocar manteiga, mais manteiga ou margarina, ele foi acrescentando a água pra conseguir chegar no ponto que ele deseja. Isso é uma receita que faz um pouquinho de sujeira, mas é muito hábito agora. Ah, mas é difícil não fazer comida e não fazer sujeira, né? Mas é uma boa sujeira, né? É, é uma boa sujeira, né? Vamos fazer o seguinte, hein? Já estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. Tava ali tirando a foto, calolou, agradecendo a presença. E já tô aqui, porque o Matheus já... Ah, o que que tá ali? Aqui. Aí tá o... Nossa, a massa já descansada. A massa? Isso. Essa daqui é aquela que a gente descansou, aí eu enrolo ela num... Você pode enrolar ou num plástico filme, ou naqueles sacos culinários mesmo. Aí você deixa na geladeira pra descansar durante uma hora, uns 30 minutos no mínimo. É o quê? Mas uma hora é bom que ela já fica nesse estado. Tá. Ela já fica bem firme pra gente trabalhar. É, Cê, eu tenho que deixar um tempo... Pra manteiga gelar, pra ela dar uma descansada. Tá, e aí você colocou na geladeira, deixou um tempinho, porque ela trabalha mais fácil dessa forma, né? Correto. É isso aí, né? Aí fica mais fácil até pra ela abrir também, igual que é o processo que a gente vai fazer agora. Esse processo também é simples, né, Matheus? Simples. Você pode pegar um rolo, algum... Alguma garrafa que você tem na sua casa. Tá. Aí você vai abrir a sua massa, ó. Do centro pra trás, do centro pra frente. Você gira. Vai abrindo. O ideal... Olha que massa... Nossa, como ela fica facinho de trabalhar, né? Lisinha, né, gente? Olha que massa bonita. Aí, a intenção é abrir ela com mais ou menos meio milímetro. Tá. Pra ela não ficar não tão fina e não tão grossa pra gente trabalhar. Tá bem. Ó. Já solta. Voltou aqui. Aí o legal é você ter as forminhas, né? Pra criar a conexão com a data da Natalina, com o final do ano. Sim, eu trouxe alguns... Se você não tem alguma forminha na sua casa, eu trouxe algumas opções. Por exemplo, você pode usar usando um copo, algum ar, igual a esse daqui. Só pra gente tá fazendo o corte do biscoito. A gente deixa. Olha. Ou alguma outra forminha que você tem na sua casa, alguma forminha de tortinha. Também pode, ó. Pode usar, ó. Ela vira um modelo. E o Matheus, ele deu uma ideia muito bacana. Ele trouxe, né? Porque o que fica... O que gera dúvidas na hora de você empreender, de fazer algo, de comer pra vender, é o valor. Então, ele trouxe uma telinha bem bacana que pode ajudar você na hora de colocar preço no seu produto. Que não é algo fácil, né? Como é difícil, gente, colocar... A parte da precificação é mais difícil. É, preço... Olha, colocar preço no serviço, no produto, não é fácil, né? Então, aí o Matheus trouxe essa dica aí pra você. Tem como colocar aqui no telão? Isso, muito obrigada. Ó, deixa eu ver aqui perto. Ó. Biscoitos amanteigados. E os ingredientes, ele colocou ali a quantidade, ó, de cada um. E o custo dos ingredientes, ó. Isso que é bacana. A quantidade que essa receita gera, 30 unidades de 20 gramas. Então, o custo por receita, gira aí, ó, em R$ 8,83. Preço de venda, um pacote com 5 unidades, por R$ 10,00. O seu lucro vai ser de R$ 8,25. Olha que bacana, né? Aí sim, ficou fácil de você colocar... Pra venda, a gente tem todos os dados. Essa venda em prática, né? Só não coloca que não quer, né? Só não age quem não quer, né, gente? Já fica a sugestão. Já fizemos os cortadores, ó. A gente vai só colocando... Pode colocar numa forma, não precisa juntar a forma. Pode ser num papel manteiga, aonde que você preferir. Porque ela já não gruda, né? Quanto tempo de forno? Maia, que ele vai ficar em torno de uns 15 minutos. É rapidinho. Isso, uns 15 minutos, em torno de 180, 200 graus. Eu vi que custa essa massa. Hum! Derrete na boca. Derrete na boca, gente. Delicioso. Então, eu vou deixar o Matheus terminando aqui. Já vamos levar pro forno. E já vai levar pro forno. Tá pronto, nessa receita. Não tem segredo. Bem que ele falou, viu? Facinho, facinho. Deixa eu mostrar o Instagram aqui do chefe, Matheus, gente. Pra você acompanhar ele lá, eles têm atendimento através de aplicativo do iFood. Faça a sua encomenda. Afinal de ano já tá aí, então é bom se adiantar, né, chefe? Isso, e já tá começando as encomendas de Natal, já tá chegando no período. Meninos, ó, maravilhoso, tá, gente? Tudo de primeiríssima qualidade, sofisticação, tá? Qualidade mesmo. Tem beijo pra mandar? Ah, bom. Agradecimento ao meu sócio, Gustavo, com você me acompanhando aqui. Gustavo, que tá aqui atrás das câmeras, né? Vamos experimentar essa delícia aqui. Bom, né? Com o cafezinho. Gente, delicioso. Ó. É bom, né? Olha que delícia. Coloca a criançada aí pra fazer, ó. É delícia. Obrigado, viu? Obrigado, Marca, agradeço pelo convite. Sempre muito bom receber você aqui. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Sucesso pra você, tá? Gente, é isso. Amanhã eu volto. Logo após Tempo Quente com o Rodrigo Marini. Uma excelente tarde de quarta-feira pra vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho